Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre a dificuldade que autistas têm em se comunicar. E durante muito tempo eu achava que eu não tinha dificuldade para me comunicar, afinal, eu sempre falei, eu sempre falei frases longas, mesmo quando era pequenininha, quando era esperado apenas palavrinhas, eu já falava frases longas. Então durante muito tempo, quando eu comecei até a me questionar sobre o meu próprio diagnóstico, uma das coisas que eu pensava, não, eu não tenho dificuldade em me comunicar. Sempre consegui falar as coisas, pedir o que eu queria para os meus pais, falava o que eu não queria para os meus pais, consequentemente para as pessoas ao redor, e pensei, ah, não, nunca tive problema com isso. Mas aí eu comecei a pensar, e pensar, e pensar, e lembrar da minha infância, lembrar da minha adolescência, principalmente hoje em dia, que é algo que eu estou vivendo constantemente, ali 24 horas, e comecei a dar uma olhada e ler, e entender um pouquinho mais sobre essa questão da comunicação social. Essa comunicação social vai muito além de simplesmente saber falar, colocar em palavras algo que você está pensando. E gente, vocês não têm noção da grande dificuldade que eu tenho em relação à minha comunicação social. Eu simplesmente não consigo me comunicar. De uma forma assim, geral, analisando a minha vida, eu vejo que eu não me comunico. Eu não consigo me comunicar. Eu não consigo falar o que eu estou sentindo. Eu não consigo expressar as minhas ideias. E na minha cabeça está tudo aqui, ó. Textinho perfeito, que tudo que eu preciso falar. Mas na hora de sair, de colocar para fora, simplesmente não sai. E é ainda pior, muito pior, quando eu estou em uma crise, quando eu estou nervosa, quando eu estou ansiosa, quando é algo mais negativo, quando é um sentimento negativo. E além disso tudo, gente, eu tenho muita dificuldade para entender exatamente o que eu estou sentindo. Eu sei quando eu estou feliz, eu sei quando eu estou triste, eu sei quando eu estou brava, né, esses sentimentos assim, mas, assim, num geral óbvios, eu consigo distinguir. Distinguir. Mas muitas vezes, é difícil eu colocar para fora o que eu estou sentindo naquele momento. E durante uns dias aí, eu tenho estado muito... Como posso explicar? Eu tenho estado mais reclusa, mais fechadinha, talvez um shutdown, mascarado. Não sei dizer. Eu tenho pensado em muitas coisas, tenho analisado muitas coisas. Sabe, um momento assim, não... Uhul, alegria, né? Tipo uma TPMzinha, talvez um pouquinho irritada. E tem sido muito difícil eu colocar para fora o que eu estou sentindo. Principalmente para as pessoas ao redor, né? Porque a gente não vai falar dos meus problemas com pessoas de fora, aleatórias. Mas, assim, com as pessoas ao redor, eu tenho essa dificuldade em me expressar. Pode ser por um lado que eu penso assim, ah, as pessoas não vão entender o que eu estou sentindo mesmo, então nem adianta falar. Ou pelo simples fato de eu não conseguir colocar para fora. Então, até ontem, eu estava conversando com o Marcel, meu marido, e eu estava comentando para ele, falei para ele, não estou legal, não estou legal, não consigo falar. E aí ele falava, tá, mas o que você está sentindo? E eu falava, não consigo falar. Não sai. Aí eu começava, tentava falar alguma coisa, eu falava, não sei falar, não consigo. Aí ele começou a tentar adivinhar, é isso aqui, é tal coisa. E, gente, o que acontece na minha mente, e eu acho que de muitos autistas também, nesses momentos, quando eu preciso verbalizar algo que eu estou sentindo, ou que eu estou pensando, os meus pensamentos, eles não acontecem de uma forma linear. eu não consigo pensar nas coisas, tipo, primeiro isso, depois o dois, depois o três, eu estou pensando as coisas, e assim, eu estou pensando no um, aí eu estou pensando no dez, aí eu estou pensando no oito, estou pensando no quatro, sabe, e aí a hora que eu vou colocar para fora, eu não consigo, como que eu vou juntar essa informação, uma de cada lado, para fazer com que essa pessoa que está me ouvindo, entenda. não sei se eu consegui explicar isso direito, mas eu tenho muita dificuldade com isso, muita dificuldade. É algo que me causa muitas crises, porque a gente precisa colocar muitas vezes para fora o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, mas simplesmente não sai, simplesmente não sai. E isso tem um nome, que se chama cognição social. E essa cognição social, ela está dividida em alguns assuntos, alguns tópicos, digamos assim, vou contar, vou comentar um pouquinho sobre eles aqui com vocês agora. A primeira coisa que engloba essa questão de cognição social, gente, é a percepção das emoções. Autistas, não de forma nenhuma generalizando, mas muitos autistas têm dificuldade em olhar para as pessoas e entender as expressões faciais. Muitas vezes a pessoa está falando algo negativo, mas está sorrindo. Muitas vezes a pessoa está falando algo bravo, mas está sério, está calma. Então, é difícil entender esse ponto. Eu, particularmente, eu consigo, acho que por ter sido uma criança, uma adolescente muito observadora, e por ter sempre gostado de entender sobre linguagem corporal, eu sempre consegui observar muito expressões faciais das pessoas. Eu sei na hora quando alguém está mentindo, eu sei quando alguém está irritado, eu sei quando alguém está sem graça, eu sei quando alguém quer falar alguma coisa, eu sei quando alguém está, querendo se achar, eu consigo entender assim, na hora. Só que ao mesmo tempo é difícil para eu entender quando as pessoas estão mostrando algo no rosto e dizendo outra coisa. E aí me burra inteira e eu já me perco. O segundo ponto é a percepção social, observar o ambiente, saber o que está acontecendo no ambiente como um todo. Muitas vezes a gente pode até acabar focando em uma pessoa, em uma situação, mas essa questão da percepção social é como um todo. Saber que em determinados lugares, você pode fazer determinados comportamentos. Em outros lugares, aqueles comportamentos não são bem aceitos. fazer essa troca, ter esse entendimento pode ser muito difícil para autistas. Claro que autistas adultos, autistas nível 1, a gente já sofreu muitas coisas na nossa infância, na nossa adolescência, que fez a gente entender isso eu não posso fazer aqui, ou não, isso eu posso fazer aqui. Mas ainda assim, é uma situação complicada. Por exemplo, quando eu estou nervosa, quando eu estou, por exemplo, seja num velório, seja num elevador, seja em algum momento assim, que não é para dar risada, eu dou risada. Eu tenho muita vontade de dar risada, de nervoso, de não saber o que fazer, de observar as pessoas e fico tipo, o que eu faço, o que eu faço? E daí dá uma risada. Então assim, é difícil a gente analisar situações, porque cada situação é uma situação diferente uma da outra. Mas é interessante a gente entender isso, porque no geral, eu sempre pensei, nossa, mas eu entendo tudo, eu consigo observar, ah, eu entendo as entrelinhas, ah, eu entendo isso, eu entendo aquilo. Mas se a gente for analisar situação por situação, eu vejo que eu tenho muito mais dificuldade do que facilidade. O terceiro é a teoria da mente, que é você compreender as intenções das outras pessoas. É você saber que a forma que a outra pessoa sente e pensa é diferente da sua, é diferente da nossa. Muitas vezes eu vejo algumas situações e me coloco no lugar dessas pessoas. Muitas vezes eu penso, ah, ela deve estar achando isso, ela deve estar pensando isso. E não, pode ser algo completamente diferente. Então, ao mesmo tempo que eu consigo observar as pessoas, consigo entender, tipo, ah, pela linguagem corporal, eu consigo entender o que muitas pessoas estão pensando ou passando. Consigo entender também pelo sentimento que me dá, sabe, tipo, eu consigo sentir quando a pessoa é boa, quando a pessoa é ruim, quando a pessoa é perigosa, quando tem algo de errado, algo estranho, eu consigo sentir. Mas, no geral, com essa questão da teoria da mente, é difícil eu entender, não que seja difícil entender, mas, é difícil saber o que a outra pessoa realmente está pensando ou o que ela realmente está querendo dizer de acordo com as vivências dela. E a quarta questão é o estilo de atribuição, que seria mais ou menos a gente entender e compreender a causa de determinado comportamento de uma pessoa. Aconteceu algo X, a pessoa se comportou assim, mas se acontecer algo Y, será que ela vai se comportar da mesma maneira? E entender que existem diferenças, que existem situações, que em um momento você agiu assim, mas em um outro momento, algo parecido, você vai agir de uma forma diferente. isso tudo, esse conjunto todo, é muito difícil para muitos autistas. E é por isso que é tão importante a gente ter o diagnóstico, para a gente se entender e também trabalhar com essas questões, porque para pessoas típicas, tudo isso que eu fui citando acontece de uma forma muito natural. Eles conseguem observar as coisas de uma forma simples, uma forma tranquila, já vem, eles não treinaram para isso, já a gente não, a gente precisa treinar, a gente precisa se moldar, a gente precisa entender. Então, olha, é muito difícil, não vou mentir para vocês. E é algo, essa questão se encontra muito prejudicada em muitos autistas, TDAHs, pessoas com algumas outras condições também, não é só a questão do autismo em si, mas é um tema que eu acho muito interessante, porque eu realmente vejo situações diferentes em diferentes autistas, e se vocês quiserem, a gente pode até debater e conversar um pouquinho mais sobre essas questões, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse assunto, como que é a comunicação para vocês, vocês conseguem se expressar, vocês conseguem se impor, vocês conseguem dizer o que vocês querem, o que vocês não querem, deixa aqui nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!